Olá! Tudo bem com vocês, meus queridos? Ha ha ha! Ai, que delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece ainda, tá chegando agora, tá caindo de paraquedas. Muito prazer, meu nome é Luizinho. Como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, senta o dedo no botão, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like gostosinho e compartilha os nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a polêmica que tá saindo em várias redes sociais, vários lugares, várias pessoas comentando sobre a polêmica Will Smith e Chris Rock. O Will Smith é um ator consagrado, um cara que, eu vou falar pra você, um cara que eu curto, velho, eu curto vários filmes dele, vários filmes que ele fez, vários filmes que ele atua, é um cara que se dedica, velho. E, inclusive, na noite lá ele ganhou o prêmio de melhor ator. E eu achei injusto, sabe por quê? Porque ele já deveria ter ganhado esse prêmio naquele filme lá, Em Busca da Felicidade, onde ele atua com o filho dele, velho. O filme foi muito bom, velho, muito top. E o Chris Rock é aquele que dá série Todo Mundo Odeia o Chris, onde ele conta a história da vida dele, entendeu? São dois caras exemplais, são dois caras que não tem nem como que falar, velho. Não tem nem como que comentar, são dois caras top, top, top. E ali na noite ali, o Chris Rock, como ele já vem apresentando há algum tempo a premiação do Oscar, ele fez uma brincadeira, uma piada. Ele tava fazendo uma apresentação de stand-up, fez uma brincadeira, zoou ali a mulher do Smith, porque ela tem uma doença. E tá perdendo pelo, então ela optou por rapar a cabeça, entendeu? E ele fez referência, não sei se vocês lembram, Limite da Honra, O Tempo da Honra, onde a Danny Moore representa uma sargenta, uma sargenta que passa por altas dificuldades e rapa a cabeça ali. Ele fez referência, falando que esperava ela pra fazer o G.I. Joe, G.I. Janis 2. E a mulher do Will Smith não aceitou muito bem. Dá pra ver na cara dela que ela ficou meio desconcertada. Até então, o Will Smith tava rindo, mas ele deve ter reparado, viu que a mulher dele não gostou, o que ele fez? Levantou, foi lá e deu um tapa na cara do Chris Rock. Vamos ver o vídeo aqui, o vídeo é esse aqui, ó. Você sabe quem tem o trabalho mais difícil de hoje? Javier Bardem e sua esposa estão ambos nominados. Agora, se ela perde, ele não pode ganhar! Ele está pregando que o Will Smith ganhe. Olha, está rindo, olha lá. Posso te esperar. Olha lá, se levantou. Cris Rock ficou todo desconcertado. Deixa o nome da minha mulher fora da sua boca maldita. Totalmente descontrolado, velho. Eu achei totalmente desnecessário, velho. Desnecessário. Desnecessário. Ah, tem muitas pessoas aplaudindo. Ah, o Will Smith foi lá, falou da mulher dele. Ele foi lá e meteu a mão na cara do cara. Aí eu te digo, meu amigo, quando você sai com sua esposa, algum cara mexe com ela ou faz alguma piadinha com ela, você vai sentar a mão na cara dela? Senta nada. Sabe por que você não senta? Porque se você sentar a mão na cara do cara, você vai comer capim. Você vai comer capim pela raiz. Você vai encontrar com Jesus na glória. Você sabe disso. Porque as coisas a gente não resolve na violência. Não resolve com a violência. E isso foi um péssimo exemplo, velho. O cara totalmente descontrolado, o cara fez uma piada, ainda que seja de mau gosto, beleza, fez de mau gosto. Essa doença alopécia não é a doença que vai tirar a sua vida. Se fosse uma doença na fase terminal, a pessoa ia morrer, a pessoa... Você tá ali conduída com a pessoa. Pô, a pessoa tá morrendo, o cara tá brincando com ela. Mas não é, velho. Não é. Se você for buscar lá, você vê que a mulher, ela optou. Ela optou por rapar a cabeça, porque já não tava dando pra esconder. Então ela optou por rapar a cabeça. Raspou. E quantas mulheres a cabeça raspada que não tem doença nenhuma, lindas. Aí o cara vai, rindo da piada ali, percebeu que a mulher dele não tava rindo. Pô, vou fazer uma média, vou lá dar um tapa na cara do cara. Deu um tapa na cara do cara. Mano, se... Eu vou falar um papo reto. Se é comigo, mano, ele me dá um tapa na cara, na hora que ele virou das costas, já viu que as voadoras, que as voadoras de escola, eu ia dar com os dois pés na nuca dele. Caralho, o maluco é brabo. E já ia caicatando coquinha, não ia cair de coquinha, já preparava pra trocação. Vem pra trocação, só. Dá tapa na cara. A regra número um, velho, número um, de dar quebrada, que você aprende com o pai, seu pai te avisa. Não bate na cara de homem. Na cara de homem não se bate. Quem nunca aprendeu isso aí? Na cara de homem não se bate, meu querido. Dá um murro. Chega e dá um murro, mas dá tapa. O cara quer humilhar? Não. Dá tapa na minha cara, mano. Nossa, mano, se você fosse comigo, você podia acertar que o tempo ia fechar ali, mano. Era cadeirada, era murro, era soco, era dentada, era trocação total. Ó, é desrespeitoso, velho, desrespeitoso. O cara é humorista. O cara fez uma piada, ainda que a piada seja de mau gosto, o pessoal não agradou, vai lá no final, fala com ele, ou na hora fala assim, pô, não gostei não. Não gostei da piada, não quero que você fale da boca da minha esposa, não quero que você fale da minha esposa, minha esposa tá com problema aqui, você vai ficar zoando nela? Chama atenção. Aí o cara quer ir e dar tapa na cara do cara, velho. Ah, pelo amor de Deus, Will Smith, você deu um murro, você vacilou, mano. Você deu mancada. Você deu mancada. O Chris Rock falou que não vai processar, não vai fazer nada. Ele poderia. Ele poderia processar, poderia ganhar algum dinheiro dele, entendeu? Porque é a cena, a cena forte de ver, velho. O cara vinha dar tapa na cara do cara. E no final, ele ganhou o prêmio lá, discursou, em nenhum momento pediu desculpa por ter dado tapa, pediu desculpa pela equipe, pelo pessoal lá. Ainda no final, deu uma debochada ainda. Será que eles vão me chamar de volta? Ah, pelo amor de Deus, mano. Não. Will Smith, se é comigo, você tá ligado que você... Mano, olha o nosso trombasso, no shopping. Olha o nosso trombasso, no shopping, no parque. Olha o nosso trombasso, meu querido. Você podia ter certeza que um de nós não ia sair vivo daquele lugar ali, não, entendeu? Dar tapa na cara de homem, rapaz. Respeita. Ah, dá licença, mano. Por mais que a piada seja uma piada de mau gosto, por mais que a piada seja uma piada ofensiva, mas dar tapa na cara de homem, rapaz, você é doido, maluco. Ai, meu Deus do céu. Eu chego até a tremer, ó. Chego até a tremer de raiva, mano. Porra, sacanagem, mano. Mas é isso aí, pessoal. Deixa nos comentários se você concorda comigo, ou se você não concorda. E é isso aí, pessoal. Na cara de homem não se bate. Aprenda isso, velho. Aprenda isso. Na cara de homem não se bate. Se você, se você tá com treta de alguém, chega e resolve o que você tem que resolver. Mas não dá tapa na cara, não. Dá muro, troca soco, tapa na cara de homem, velho. Nunca. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. É nóis. Tamo junto. Tô... Tô... Tô...